Pessoal, vamos falar sobre o problema com a inflação na Argentina e o preço do leite que está baixo demais. Como é que é esse negócio? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Luf77 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não é segredo para ninguém. A inflação na Argentina está enorme, está explodindo por lá. O motivo para essa inflação enorme, todo mundo sabe o que é. O governo imprimiu dinheiro para caramba, trancou a economia toda, como fez o Brasil também, os governadores e prefeitos aqui no Brasil. Mas lá foi muito pior, porque lá como foi federal, trancou o país todo. Foi a quarentena mais longa do mundo na Argentina e isso, lógico, quebrou o país. O governo, o que ele fez? Imprimiu dinheiro para resolver esse problema e ele já é um governo deficitário. O governo argentino já é muito pesado para a carga tributária do país. Ele não consegue arrecadar o suficiente para bancar os próprios funcionários públicos. Teve que imprimir dinheiro, já imprime dinheiro normalmente para fazer isso. Teve que imprimir muito mais e daí essa inflação absurda. 65% é realmente um valor absurdo. Mas até aqui vocês já estão sabendo. A gente tem falado sobre isso em vários vídeos e coisa e tal. Está todo mundo sabendo que a culpa é do governo. O governo gosta de falar que não, que a culpa é dos empresários malvadões e não sei o que lá. Mas não, a culpa é do governo mesmo. Só que aí, um dos problemas, um dos itens que está muito caro lá na Argentina é o leite. E aí, por outro lado, os produtores de leite, o pessoal que tem gado leiteiro lá na Argentina, estão reclamando que o preço do leite para eles é o mais baixo do mundo. E caiu 4% em relação ao ano passado. Eles fazem a conta aqui com o preço do leite dolarizado. A Argentina é essa linha amarelinha aqui. E teve uma diminuição em relação ao ano passado e coisa e tal. Ou seja, como é que pode essa situação? Como é que pode você ter uma inflação grande, um valor do preço que está ficando caro para o consumidor final, e ao mesmo tempo, para o produtor, aquele preço é muito pequeno? Eu lembro da época da hiperinflação aqui no Brasil, que todo dia no Jornal Nacional se culpavam os atravessadores. Os atravessadores são aquelas pessoas que compram o produto do produtor e vendem no mercado mais caro. E eles que são os vilões, os culpados pela inflação, porque eles pagam pouco para o produtor rural e vendem caro no mercado e não sei o que lá. Só que ninguém fala. E quem são esses atravessadores? Quem é que faz isso? Porque na prática não existe isso. Sabe quem é o atravessador nessa história? É o governo. O que a gente está vendo aqui é justamente aquele efeito que a gente fala de que quem está mais próximo do emissor da moeda ganha com a inflação. Quem está mais distante perde. Então, quem é que está mais distante nesse caso? Tanto o consumidor quanto o produtor. Então, a impressão que dá é exatamente essa. Você fica com uma diferença. O consumidor paga muito caro, o produtor recebe muito pouco. Por que isso? Quem é que é esse atravessador? Quem é que ganha no meio do caminho? Na verdade, não existe isso. Ah, tem gente que compra num lugar e vende diretamente, coisa e tal, e tem algum lucro? Até tem. Mas a pessoa inclui algum trabalho ali também. No mínimo, ela está transportando a mercadoria. E ela não pode cobrar um absurdo por isso, porque se ela cobrar um absurdo por isso, outra pessoa faz o mesmo trabalho que ela e ganha em cima dela o mercado, porque cobra menos do que ela está cobrando. Então, não existe isso. O que as pessoas cobram nessa intermediação é o valor justo, é o valor que elas gastam realmente. O grande culpado desse problema é o governo. É o fato de que tanto o consumidor quanto o produtor da mercadoria, eles estão lá na ponta, eles são os últimos a receberem o dinheiro. Lembra? Quem está mais perto da emissão de dinheiro, ganha com a inflação. Quem é isso? Funcionários públicos, governo, grandes empresas que trabalham para o governo. Todo mundo que está perto do governo, ganha. Quem está longe, perde. E esse é o efeito. Eu sempre achei muito engraçado isso. Falava-se o tempo todo na época, em anos 80, 90, não, porque os atravessadores são o grande mal do país. Mas quem são esses atravessadores? Ninguém achava esses caras, não tinha? Porque eles não existiam. O culpado é o governo. É o governo que é o grande atravessador da economia que causa esses problemas todos. De novo, você vê isso aqui também. Olha só. Em março, os salários do setor público conseguiram superar a inflação. Os salários do setor privado, não. Qual que é a diferença? Um está perto da emissão de dinheiro, o governo emite dinheiro, o funcionário público recebe logo em seguida, eles conseguem sempre uma condição melhor, sempre conseguem estar à frente dessa onda inflacionária. Quem é que paga isso? Quem não está perto da emissão de dinheiro, quem trabalha na iniciativa privada. É a mesma tragédia toda vez, é a mesma coisa. Inflação é uma coisa só, é o governo imprimindo dinheiro. É até um erro você dizer que inflação é aumento de preços. Não é. A inflação, ela causa aumento de preços. E muito mais do que isso, causa um monte de distorções no mercado, como a gente está vendo na Argentina. Muito triste a situação deles. Realmente, quanto mais governo grande, controlador, resolver problemas, quando eles quiserem resolver problemas, meu amigo, sai de baixo. Você está perdido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.